Aleluia Aleluia E se eu duvidar Eu vou te louvar Quando estou sozinho Eu te dou meu louvor Ele é minha arma Eu vou batalhar Enquanto eu respiro Eu dei claro Me amou Vá o Senhor Como tudo que estou Vá o Senhor Como tudo que estou A sua estou Ou se pode ser Aleluia Aleluia Cuida de mim Eu não Te amerei Meu louvor É uma arma É mais que um som O inimigo Não vai Vencer Meu louvor Enquanto eu respiro Eu dei claro Que eu vou Vá o Senhor Como tudo que estou Louvá Louvá O Senhor Como tudo que estou Vamos nos calar Pois Deus libertar Queremos o adorar Louvá Ao Senhor, com tudo o que eu sou Aleluia! Aleluia! Soberano louvo que reina E por mim morreu, mas ressuscitou Porque és fiel, porque és verdadeiro Lobo aquele que é o rei dos reis Lobo soberano louvo que reina E por mim morreu, mas ressuscitou Porque és fiel, porque és verdadeiro Lobo aquele que é o rei dos reis Lobo ao Senhor, com tudo o que sou 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 Não vamos nos calar, por Deus libertar E iremos o adorar Não vamos nos calar, por Deus libertar E iremos o adorar Não vamos nos calar, por Deus libertar E iremos o adorar Lobo ao Senhor, com tudo o que sou Lobo ao Senhor, com tudo o que tem Lobo ao Senhor, com tudo o que sou 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 Lobo ao Senhor, com tudo o que sou